Fala aí pessoal, meu nome é o Leandro, sejam bem-vindos mais a esse vídeo, dessa vez eu vou estar mostrando desempenho durado a 30 anos com Android 10 no Free Fire sem baixar nada aqui, nenhum skin, nenhum mapa purgatório, nem nada gente, como vocês podem ver, no gráfico padrão, que eu já fiz um vídeo no outro né, ou eu não sei qual que vai ser primeiro, se vai ser um padrão no outro, que vai sair primeiro vídeo no canal, eu acho que vai ser padrão, vai ser esse aqui, depois vai sair o outro, que vai ser ali no canal se você quiser ver o vídeo, é só se inscrever e marcar o sininho, que você não vai perder o vídeo, eu também vou fazer posteriormente no swap, então bora iniciar a partida né, Por que eu estou fazendo esse tipo de vídeo, sem baixar nada, porque, quanto mais coisa baixada, mais pesada o jogo vai ficando, não é? Isso faz sentido, pelo menos para mim faz, então eu resolvi fazer esse teste para vocês terem uma ideia, se realmente o jogo fica um pouco melhor, sem baixar os recursos Se o desempenho do apaguei fica melhor né Ó gente, igual o de cara, eu posso falar para vocês, que sim ó, o aparelho fica bem mais rápido, se você colocar no padrão, com essas coisas baixadas né, podiatório, essas coisas né, e sem baixar nada igual tá agora, sim, o aparelho fica mais rápido Bem mais rápido, nunca vou dar um ledzinho ó, até no iphone, que é a hora que aparece esse personagem aqui, aí dá um ledzinho, mas tirando isso né, sem ser isso, o aparelho roda luzinho, de boa Não, eu tenho 7 embrema, que merda hein, mas que dá, para de jogar Free Fire, só jogo para fazer vídeo Não, eu não gosto desse mapa, é uma coisa aqui né Bora cair em qualquer lugar, cair ali ó, talvez cair mais gente ali, para ter uma luta né, uma briga, para ver quem tem mais habilidade Com certeza não sou eu, porque eu sou pro noob Cadê alguém? Cadê alguém? Cadê alguém? Ih, parece que não caiu ninguém aqui Vou pegar esse carro e vazar, só para vocês verem, como que é o desempenho se encarregando o mapa Pô, eu sou um ótimo motorista hein, imagina na vida real, como que eu sou Vou pegar ali ó, e morreu, como vocês viram gente, não deu ele nenhum, e olha o tirão né Por que esse negócio brilhando aqui Mas é lógico que o gráfico fica bem feio né, sem a esquina, por exemplo, é para, com a mochila da hora eu não estou com nada né, camiseta também é o padrão né e a roupa né Não é muito legalzinho Mas se você joga pra ter desempenho ao máximo Mesmo, sim, vale a pena Não baixa os recursos Pra garantir um desempenho melhor No jogo Como vocês podem ver, o jogo tá rodando bem Belezinho Segrede E sim, melhor assim Eu acho que Uns 20% ou 30% O desempenho no jogo Sem baixar os recursos Eu acho também que não tem milagre Mas sim Melhora bastante Um trono que você não tá nele Porque observando o mundo Vou pegar o carro de novo Aqui não tem ninguém mesmo Agora só tem um detalhe Onde eu deixei o carro Que eu me esqueci Não sei se foi pra lá É, eu esqueci onde eu deixei o carro Que da hora Perdi o carro Perdi meu carro Isso aí é Só pra ver se aparece alguém Morreu Morreu Ai, eu vou tirar na árvore Ai, eu vou tirar na árvore Tem nem graça Jogar assim Não, quem sabe Eu vou é me matar Não é isso, galera Se você gostou do vídeo Vê se gostei Compartilhe Inscreva-se E marque o sininho Pra não perder meus vídeos Obrigado Vocês são incríveis Então Tchau